Tô embora, tô indo Tô embora, tô indo Quando dares conta que já me perdeste Vai Tô embora, tô indo Tô embora, tô indo Quando dares conta que já me perdeste Vai Até fico mal like com esse comportamento De pequenas discussões, você já quer se partir Enfrenta os meus amigos, só queres brigar comigo Se te mandaram te miúda, fala que não lhe encontrei Somos jovens, ô dama Esse mambo vai nos pôr na lama Cuida bem de mim, eu vou cuidar de você Escondo os meus defeitos, os teus ninguém vai saber Tô embora, tô indo Tô embora, tô indo Quando dares conta que já me perdeste Vai Tô embora, tô indo Tô embora, tô indo Quando dares conta que já me perdeste Vai Saque meu fone, palavra, passe teu nome Eu tô preocupado em nos tirar da fome Ai uê, tá doer Sabe que nunca mais vou te ver Podes ficar com tudo que era meu Podes ficar com tudo que era meu Tô embora, tô indo Quando dares conta que já me perdeste Vai Metal Music Coisa doce